Do pesadelo ao sonho, duas adolescentes que moram no Jardim Zaira, em Mauá, uma das regiões mais castigadas pelas chuvas de janeiro em São Paulo, embarcam nos próximos meses para a Suíça, onde vão se apresentar no Ginastrada, o maior festival de ginástica não competitiva do mundo. Jardim Zaira, periferia de Mauá, no bairro onde a maioria das casas foi erguida nas encostas e nos morros, vivem 110 mil pessoas, um quarto da população da cidade. No alto, também é onde mora a estudante Jéssica Nunes, uma das personagens da nossa história. Como é que você está? Tudo bem? Você que é Jéssica? Isso. Mora por aqui no Zaira? Moro mesmo, moro aqui na casa de cima. Ah é? Vamos conhecer a sua casa lá? Vamos. Então vamos. Ela nos leva até a casa. O lugar é simples. O único cômodo abriga cozinha, sala de jantar e quarto. Espaço dividido com a irmã mais velha e a mãe. Aqui a gente divide da melhor forma possível, né? A minha mãe dorme aqui nesta cama, eu durmo na cama de cima e a minha irmã na cama de baixo. É apertadinho, né? É apertadinho, mas a gente dá um jeitinho, né? A construção frágil e a família sofreram com as tempestades do início do mês. Aqui assim, ó, molhou bastante a cama e nas laterais da parede que escorreram bastante água, né? Mas basta um olhar pela vizinhança para a Jéssica reconhecer como teve sorte. Em vista do que aconteceu com a gente, graças a Deus a gente não perdeu nada. Teve pessoas que perderam gente da família, que é bem pior, né? Que perder uma roupa, alguma coisa, é o de menos do que perder a vida de alguém perto de você. A alguns quilômetros daqui, também no Jardim Zaira, mora a adolescente Franciele Nascimento, de 15 anos. As condições são melhores, mas ela também acompanhou de perto o drama de algumas famílias por causa dos temporais. Muitas casas que perderam tudo, aí a gente foi ajudar. Aí as pessoas, sabe, sem força para fazer as coisas, tipo, vendo a sua casa ir embora. Muito feio. Os caminhos de Jéssica e Franciele se encontram neste lugar. Associação Estrela Azul, uma ONG de assistência social que atende mais de 500 crianças e adolescentes de Mauá. Aqui, elas conseguem esquecer um pouco o clima de tensão e medo que tomou conta da cidade depois de episódios tão tristes. Aqui, elas também vivem um sentimento diferente, a ansiedade de ver um sonho realizado. Ir do Jardim Zaira em Mauá para Zurich, na Suíça. Há três anos, as amigas praticam ginástica artística na ONG. No final do ano passado, garantiram numa seletiva disputada com centenas de atletas de todo o estado, o direito de participar da ginastrada, maior festival de ginástica do mundo. Na verdade, nós tivemos uma ideia inicial com um grupo de dez meninas nessa faixa etária. Mas aí, por conta das nossas dificuldades sociais e financeiras, a gente acabou ficando apenas... A Fran e a Jéssica foram as que foram as determinadas e continuaram com esse sonho meio maluco. De sair do Morro do Zaira e ir até a Suíça participar de um grande festival de ginástica. Duas vezes por semana, elas treinam todos os movimentos da apresentação. Na Suíça, as duas terão a companhia da professora e da coordenadora da ONG, para quem a participação na ginastrada também terá outro significado. Elas serão a referência para outros adolescentes. Além de trabalhar e estudar no período noturno, elas ainda conseguem praticar esporte e acreditar que elas são capazes de sair dessa cidade e ir tão longe e voltar para o mundo onde elas estão, mas com uma conquista diferente. Esse é o diferencial. Legenda Adriana Zanotto